A noite não me pergunte Aonde irei, não sei De dia é seu sol E o meu amor também A noite se houver lua Só quero ser sombra na rua Só quero ser, não quero ser De ninguém A noite engano o tempo Engano a mim também A noite não serei da noite Sem ter que ser de alguém Sei que quando o dia amanhecer Terá que ser de novo Só eu e você A noite não serei da noite 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 Tempo engano a mim também A noite não serei da noite Sem ter que ser de alguém Sei que quando o dia amanhecer Terá que ser de novo Só eu e você A noite não serei da noite A noite não serei da noite A noite não serei da noite